A indústria automotiva representa 22% do PIB industrial, gera 17 bilhões de dólares anuais em exportações e, além disso, emprega mais de 1 milhão de trabalhadores diretos ou indiretos. A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar Alto a partir de janeiro, pretende alavancar ainda mais o setor e tornar o Brasil um polo global de desenvolvimento e produção de veículos. O Rota 2030 terá metas com 13 anos de duração. O novo programa será definido por um grupo de trabalho formado por representantes do governo e da indústria. O Brasil tem pressa, porque isso eu ouvia e continuo ouvindo, normalmente, especialmente, do setor produtivo brasileiro. Por isso, já que nós somos um país imediatista, mas que também tem pressa, esse momento pode ser considerado um momento histórico, porque nós vamos dar início às discussões da nova política automotiva, olhando agora para um horizonte maior. Na nova proposta, haverá priorização na eficiência do veículo. O governo quer também dar mais previsibilidade e segurança jurídica às empresas com planos de investir no Brasil. A ideia do governo com a Rota 2030 é a ideia de planejar a política industrial para além dos ciclos políticos normais, de quatro em quatro anos. O entendimento hoje desse Ministério Especial e do governo mais amplamente é de que nós não conseguiremos fazer, ou pensar a indústria, ou fazer política industrial a partir de ciclos muito pequenos, porque as decisões empresariais, em geral, elas são tomadas em ciclos mais longos. A partir de um plano de mais longo prazo, maior competitividade para a nossa indústria automotiva, vai poder usufruir, na verdade, de veículos mais modernos, de veículos com maior conectividade, com maior conforto. A partir de um plano de mais longo prazo,